Segura o pato, Nádia Vai, Nádia Oxe, eu tô enganchada aonde? Tá lindo o pato Ai, meu Deus Cai não, menino Só não paga o que achou, né Se cair do fundo não passa Tchau, Nádia Tchau, Nádia Tchau Vai lá pra frente Só que na dor por cima da água foi Jesus Não é pra tu andar não, psicólogo Não dá zoom não Não dá zoom gravando não Misericórdia Isso é porque eu não faço um pato Imagina que fosse um carro Nádia, eu vou parar de filmar Que tu já tá sumindo da vista da câmera Vai lá, joga pra lá Meu Deus Ô, tira Ô, tira É só, tira Terra Se cair, tira Então, pra explicar Eu... Eu... E aí Db Obrigado.